Assim, você tem empresas, nessa rede, você tem empresas estatais brasileiras, você tem empresas estatais de outros países, aliás, as empresas estatais de outros países adoram comprar empresas estatais aqui no Brasil. Aqui nós fazemos o contrário, né? Haja visto, por exemplo, a privatização da Sabesp, por exemplo. Aliás, o setor de energia, energia elétrica, petróleo e também na área da saúde, parece que é a bola da vez, né? Não é à toa que a gente identificou o setor de energia como o primeiro e a venda aí da Eletrobras. Você tem empresas privadas nacionais e empresas privadas estrangeiras também, né? Uma empresa que o professor Ladislau Dalbor sempre sinta, que tem uma presença muito grande em nível global, talvez seja a maior em nível global, e tem uma presença razoável aqui no Brasil, é a BlackRock, né? Então, você tem uma presença grande de empresas estrangeiras aqui no Brasil. A Mil, por exemplo, como eu disse, ela é estrangeira. A Reddor, que afirma que é uma empresa nacional, nos dados de 2019, quase 40% das ações dela são propriedade de empresas estrangeiras, né? Então, há uma presença muito grande também do capital internacional no território nacional. Eu tomo muito cuidado quando eu falo de empresa brasileira. A empresa, quando ela atua no território brasileiro, não significa necessariamente que ela é uma empresa nacional, ela só atua no território brasileiro. E essa presença internacional, ela é bastante forte também na área da saúde. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, né? Essa pesquisa, ela confirmou, consolidou uma coisa que a gente já tinha como hipótese ou que a gente já sabia, que existe um oligopólio no mercado privado de saúde no Brasil. E com as últimas fusões, desde 2019 para cá, eu citei aí Bradesco, Reddora, Mio, Daza, essas sete irmãs da saúde têm uma tendência de diminuir para seis irmãs da saúde e cinco irmãs da saúde, ou seja, a gente está tendo uma tendência de passar do oligopólio para um monopólio, para uma grande empresa só. Então, esse estudo possibilitou isso, né? Confirmar o oligopólio, verificar que existe uma tendência de monopólio, né? Uma empresa só, controlando todo o mercado de saúde no Brasil. E a outra descoberta interessante da pesquisa é que a gente verificou, confirmou que existe um oligopólio na economia como um todo. Eu vou repetir aqui. se você tem 200 empresas que representam 63,5% do PIB, isso caracteriza um oligopólio na economia como um todo. Ou seja, é dito que a gente vive no capitalismo, né? O sistema econômico político, no caso do Brasil, é o sistema capitalista. Um dos pressupostos do capitalismo é a concorrência e é a livre iniciativa, além da propriedade privada dos meios de produção. A propriedade privada dos meios de produção continua cada vez mais sendo concentrada. Mas os outros dois pressupostos de uma economia capitalista, que é a concorrência e que é a livre iniciativa, isso não existe. Vou repetir aqui. Não existe livre concorrência. Como você vai conseguir competir numa concentração como essa? Não há competição. Essas sete empresas na área da saúde, com certeza, sentam à mesa, num jantar, depois fumando um charuto e tomando o seu mulisque, e decidem os serviços que vão oferecer, para quem vão oferecer, o preço que vão oferecer e a qualidade que vão oferecer. Isso não é concorrência. Isso é um clube bastante pequeno e seleto. Então, é mentira que existe concorrência. E é mentira que existe livre iniciativa também, porque nenhuma empresa vai conseguir entrar nesse clube. E, portanto, se não existe concorrência e se não existe livre iniciativa, não existe mercado. E essa palavra mercado, vocês sabem muito bem, a gente sabe muito bem que é uma palavra utilizada em larga medida pela mídia comercial, o mercado, o mercado está nervoso, o mercado está preocupado. Então, é outra mentira, não existe mercado. Isso é uma fantasia. É uma fantasia. Da mesma forma que é uma fantasia, a gente dizer que existe democracia. O que é democracia? É só a gente votar a cada dois anos? É só isso que é democracia? Não. Eu entendo que a democracia tem o seu aspecto político, eleitoral, mas também social e econômico. Isso, como a gente está vendo, não existe. Eu afirmaria que o que existe no Brasil é uma plutocracia. Pluto, né? Plutocracia, que é o governo dos ricos. O governo dos ricos para os ricos e pelos ricos. Plutocracia, que é o governo dos ricos.